Oi gente linda, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu achei no dumpster. Já vou avisar antes de começar o vídeo, não ficou perfeita a filmagem porque estava nevando muito. Então, tipo assim gente, com neve é muito difícil e vocês vão ver. Hoje eu levei a câmera bem pertinho e vocês vão ver que a câmera ficou um pouco molhada. Mas de qualquer forma, filmei, mostrei o máximo que deu lá. É porque com a neve super forte, com a chuva de neve e eu tendo que pegar todas as coisas correndo, não dá pra mostrar perfeitamente, mas lógico que eu mostro um pouco pra vocês, é que eu peguei lá no dumpster, certo? Se embora pro vídeo, vê aí como é que foi lá e a gente já volta pra cá. Galera, hoje tá lotado. Só que tá nevando, gente. Eu não sei como que eu vou levar, viu? Essas coisas nevando. Mas vamos ver aqui o outro da UDDI. Gente, esse aqui eles danaram, hein? Eu não sei o que que é essa máquina, gente. Um fio? Um fio mesmo. Pena que isso... Olha, gente, eles cortaram bem curto, tá vendo? Acho que difícil de arrumar. Deixa eu ver desse lado aqui o que que tem. Quebrado. Nessa coberta eu vou levar porque ela... Ai, gente, vocês vão ter que aguentar a mão aí, peraí. Oi, galera. Olha, eu tô molhada porque tá nevando, ó. Olha que lindo a neve. Que lindo, mas atrapalha muito de fazer o dumpster. Gente, peguei o forninho dessa vez porque vocês pediram tanto da outra vez. Tá cortado o fio lá no talinho, mas eu vou tentar arrumar. Só porque vocês pediram demais, tá bom, meus amores? Outra coisa. Ó, gente, eu não fiquei mostrando porque tá nevando e a neve fica molhando minha cama. Esse aqui eu peguei porque parece que tem um monte de coisa, mas tem lixo também. Esse aqui, gente, é café. Olha tanto de café pra minha cafeteira. Aí peguei uma cortina, que ela tá rasgada e tal, mas dá pra eu fazer almofada. Aí tem um pote ali. Tem uma árvore de Natal ali dentro. Tem mais coisa? Tem, só que... Só que tem muita coisa quebrada, rasgada. Olha, essa aqui, ó. Essa árvore tá quebrada. O pezinho dela quebrou. Olha, tampa de privado ali. Acho que a tampa dá pra pegar. Essa aqui é uma árvore de Natal, gente, mas ela tá muito pesada. E esses mármores aqui em cima não tá me deixando pegar. Não vou conseguir pegar ela. Tô com muita raiva porque eu queria muito pegar ela, mas eu não vou conseguir. Porque tá muito pesada aqui nessa... Olha lá, ela é muito pesada, aquele mármore. Não consigo nem mexer ele, gente. Aqui é só lixo. Lixo, lixo. Lá embaixo não tem nada. É só a árvore mesmo que tá ali. E é isso, gente. Essa é tudo lixo. Não sei o que é esse negócio aqui. Olha essas bolas de Natal, que linda. Só que elas estão quebradas. Só tem uma que tem quebrada, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Elas falavam Feliz Natal. E aí tem só uma letra. Não tinha que levar, né? Mas ela é muito linda. Olha lá, mas tem que quebrada. Esse eu não sei o que é, gente. Só que tinha que ter... Ah, não. Ele é só de pilha. Vou levar. Vamos ver o que dá isso aqui. Eu não sei o que é. Enfim. Travesseiro tudo rasgado. E agora por causa da neve tá tudo molhado. Um homem falando ali no telefone. Enfim, gente, ó. Já olhei tudo. Aquilo ali é luzinha. Esse aqui é daquela árvore ali que tá quebrada. Não tem mais nada. Desse lado aqui também não tem, gente. Já olhei. Eu já olhei tudo desse lado aqui. Não tem mais nada. Esse aqui tá tudo quebrado. Essa jala aqui. Um terceiro aqui pintado. Tá só pintado? Isso aqui dá pra levar. Tá quebrado. Cortina aqui. Eu não sei o que é isso aqui, gente. Se eu soubesse eu pegar. Mas eu não sei o que é. Mas é tudo saco, gente. Saco, saco, saco. Isso não tem nada. Assim, sabe? Esse aqui eu tô na dúvida se eu levo ou não. Esse aqui é igual ao que eu tenho, gente. Só que esse aqui eles rasgaram. Eles rasgaram e pintaram. Mas acho que eu vou levar. Deixa eu levar ele, gente. Vou ver o que dá pra eu fazer com ele, ó. Tô vendo? Eles rasgaram. Rasgaram ele. Tô com uma dó de deixar ele aqui porque ele é tão caro. Vou levar esse brinquedo aqui. Eu não quero encostar na minha roupa. Pera aí, gente. Ele tá nevando muito. Olha, vocês conseguem ver? Não sei se vocês conseguem ver o tanto que tá nevando. Tá nevando muito. Ele vai ficar na cara da gente. Esse caminhão que já passou aqui duas vezes. Esse que ele tá esperando eu sair daqui porque ele vem aqui. Ai, o homem tá gritando tanto ali que dá a impressão que tá nevando a loja. Ai, gente. Esse aqui eu não vou pegar porque tá usado, ó. Dá pra vocês verem, tá vendo? Tá com o fio rasgado e tá usado. Gente, eu não vou pegar. Um fio aqui, não sei do que que é que é isso, gente. Não tem mais nada aqui que eu descoberto aqui, mas ele também tá manchado, tá rasgado. Muita dor. Lá embaixo tem uma árvorezinha de natal linda de morrer, só que ela tá quebrada. O pé dela é de mármore que tá quebrado. Ai, gente. Não tem mais nada. Tá muito pesado aqui. Tô dando conta de puxar as coisas. Mas eu acho que é só saco de lixo, gente. Eu já dei uma olhada geral aqui. Eu já dei uma olhada geral aqui. Que não tem nada assim que deu pra acessar algo mais. O que é isso? Aqui. O que será isso? Tá umas rasgadas, né? Claro, vamos ver. Eu gosto desses sacos assim, ó. Que às vezes tem coisa. Eu vou vender uma bolinha aqui. Mas é isso, gente. Olha lá embaixo que tem mais nada. Não tem. É isso, gente. Então, vamos lá, gente. Vou começar com o forninho. O forninho era o cara que vocês queriam que eu tivesse pegado outra vez. Eu não peguei, gente. Eu peguei o forninho dessa vez. Por alguns motivos. Porém, assim, eu não sei se vou é rolar de eu ficar com ele. Porque ele tá amassado aqui em cima. Deixa eu mostrar. Aproximar. Ó, ele tá amassado aqui. Tá vendo? Eu sei que não tem nada demais. Ele tá com um amassadinho. Tem outro amassadinho aqui. Ele tá sem um pezinho, gente. Olha, gente. Ele tá bem amassado. Tá vendo? Olha, tá amassado aqui. Tá sem o pezinho. Ele tá amassado aqui também. Ó. Eu vou... O que que eu vou fazer, gente? Eu tenho o forninho. Logicamente que esse aqui tá super bonitinho. E o que eu falei pra vocês da outra vez que eu esqueci de pegar foi esses acessórios. Hoje eles estão lá dentro. Dá pra mim pegar. Tá vendo? Ó. Tem todos eles. Tem a chapa. Tem a coisa. Então, assim. Tá pintado tudo, logicamente. Mas como é ferro, dá pra lavar e sai tudo, né? Eles cortaram o fio, só que eles cortaram uma quantidade, olha, que dá pra arrumar. Tá vendo? Então, assim. Se eu conseguir desamassar ou arrumar essas outras coisas aqui e tal, de qualquer forma eu vou consertar ele. Porque se eu não ficar com ele, eu dou, entendeu? Eu levo lá no negócio de doar. Eu achei legal porque ele é digital. Tem uma youtuber americana que ela tem um kit pra poder arrumar fio. E eu comprei o kit. Então, eu vou arrumar e eu vou arrumar esse daqui também. E vou arrumar... Vou arrumar o forninho e vou arrumar esse aqui também, gente. Esse aqui, ó. Também tá vendo o fio? Tem quase três dedos de fio. Então, dá pra arrumar. Esse aqui, gente. Ó. Ele é de fazer cookie. Olha que lindo, gente. Que fofinho. Ele é muito fofinho. Só que, logicamente, eles cortaram o fio também, né? Então, eu vou arrumar ele também. Esse daqui, né? E vou mostrar pra vocês. Eu trouxe todos os fios que eu achei lá porque eu não sei qual é de qual. Então, eu trouxe todos os fios, né? Pra poder tentar consertar e vamos ver o que vai dar, né? Achei três almofadas, né? Eu trouxe. Eu sei que elas estão danadas aqui. Mas vocês lembram das cortinas. Muitos, muitos, muitos de vocês me deram a sugestão de usar as cortinas rasgadas pra poder fazer capas de almofado. Então, eu trouxe essa almofada porque aí eu faço a capa, né? Costuro. Já até peguei a máquina lá no sogrinho. Então, eu vou costurar e vou fazer a capa. Vou mostrar pra vocês também quando eu fizer. Mas, enfim, eu trouxe, tá, gente? Essa coberta aqui, gente, eu trouxe porque eu achei que ela era uma cobertinha como a outra que eu trouxe da outra vez. Eu falei, ah, vou lavar ela e vai dar tudo certo. Só que, primeiro, ela tá toda rasgada. Eles rasgaram ela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um ponto aqui pra vocês verem. Ó, gente, aqui, ó, uma parte, ó, bem rasgada, tá vendo? Eles têm muitos rasgados, então já não daria pra eu consertar. Segunda coisa, como eles pintaram, não dá pra me lavar porque ela é um cobertor elétrico, ó. Eu não sei se aí no Brasil tem ou se vocês já viram. O cobertor elétrico... Deixa eu achar aqui a parte da tomada pra vocês verem. Ele tem uma tomada aqui, ó, tá vendo? Você liga aqui, eu até trouxe a tomada. Você liga aqui e ele esquenta, entendeu? Só que aí fica complicado, porque não dá pra eu me lavar ele, entendeu? Por conta da eletricidade dele. E ele tá todo rasgado. Então esse aqui, eu não sei. Eu acho que eu vou tentar tirar os fios de dentro. Eu vou lavar e vou dar pro meu cachorrinho usar. Esse aqui. Esse aqui eu tô super curiosa pra abrir. Por quê? Ele é 1.200 fios de cotton. Gente, eu comprei um dessa uma vez. Isso aqui custa muito caro. Muito. Esse de cotton, ele custa muito caro. Então o que acontece? Vamos ver aqui. Eu vou até abrir com vocês. Porque o que eu quero é o lençol. E eu acho que o lençol eles não... Ah, não. Eles danaram o lençol. Já vou mostrar pra vocês. Olha, as fronhas. O problema é que não só pintaram, gente. Elas rasgaram também, tá? Deixa eu achar aqui a parte. Aqui, ó. Elas rasgaram, ó. Tá rasgado, tá vendo? Dos dois lados. Vocês conseguem até me ver pelo buraco, tá vendo? É uma coisa. Eu não sei o que essas mulheres têm que rasgar. Eu fico com muita raiva, entendeu? Pintar é uma coisa. Eu não gosto também, mas... Olha, pintaram e rasgaram, gente. Todas as fronhas. Não tem uma que dá pra salvar. Nenhuma, ó. Todas. A mesma coisa. Pintaram e rasgaram. Pintaram e rasgaram. Pintaram e rasgaram. Isso aqui é caro, gente. Isso aqui de 1.200 fios é caro. Ó, pintaram. Ah, eu achei que aqui, ó. Era só pintado. Mas não elas pintaram e rasgaram. Então, não vou conseguir salvar ele pra me usar. Porque elas pintaram e rasgaram e muito, olha. Olha o tanto. Eu queria, pelo menos, que o de dentro estivesse bom. Que é esse, né? Mas não tá. Ele tá pintado e rasgado. Ai, que dó. Eu queria esse de elástico aqui, ó. Porque é o que eu uso. Eu não uso aquele outro de fora. Então, se esse estivesse bom... Mas, olha. Tá rasgado, gente. Rasgado é complicado. Se tivesse só pintado, eu ia usar mesmo assim. Porque ele é tão maravilhoso. Ainda tem dois rasgados. Tem outro aqui embaixo também. Ai, que dó, gente. Eu fico muito chateada. Aí, esse aqui tá todo rasgado. Todo. Todo, todo, todo. Ah, é uma tristeza, gente. É uma tristeza. Eu fico muito triste. Porque eu queria muito. Enfim, vamos pro próximo. Trouxe essas duas luminárias aqui. Ela, né, tá quebrada, obviamente. O motivo tá escrito aqui. E ela tá quebrada mesmo. O vidro dela. Cadê? Deixa eu ver se ela acende. Ela não tá nem acendendo. Ela tá com o vidro quebrado. Que é esse aqui, gente. Desse lado aqui, ó. Tá vendo? Mas isso aqui, gente, dá pra arrumar. Isso aqui a gente compra o vidro e arruma. Eu tô achando ela linda. Porque ela é uma luminária assim. Não sei se vocês conseguem ver na foto aí, ó. Ela é bonita, sabe? Essa aqui também tá quebrada, gente. Mesma coisa. Tá um vidro quebrado. Mas o resto tá inteiro. Então, eu acho que eu vou... Vou ver se eu consigo arrumar o vidro. O sogrinho consegue arrumar o vidro. Então, eu vou ver se ele arruma pra mim o vidro. Outra coisa que eu achei foi isso aqui. Isso aqui é aquela escovinha de banheiro, né? Ela tá nova, gente. Tá vendo? Não foi usada nada. Tá aqui. Ah, é o desentupidor e a escovinha. Eles pintaram e tal. Ela tá aqui. Não sei o que tá de errado. Tá aqui amassado o ferro. Mas acho que dá pra arrumar aqui. Enfim. Escovinha, rodinha e desentupidor. Sempre bom, né? Então, vou manter ele. Esse aqui é o segundo problema, meu. Esse aqui, gente, é exatamente igual aquele que eu tenho no meu quarto. Deixa eu até tirar ele aqui. Mas elas danou muito esse aqui, gente. Vocês lembram que o meu eu peguei. O meu não tem nada. Tá lá na minha cama. Vocês viram aí no vídeo, ó. Elas rasgaram ele. Tá vendo? Ele tá rasgado, ó. Tá rasgado, tá pintado. Aqui, ó. Ele tá rasgado também. Tá pintado. Tá rasgado também. Não tá só... É... Só pintado, não, gente. Ele tá rasgado. Só que isso aqui é tão maravilhoso. Eu trouxe porque eu queria ver o tanto que tá rasgado e pintado. Se de repente eu consigo cortar aquela parte e fazer um de solteiro. Porque aí fica pras meninas do Mike. Eu acho que dá, hein, gente. Dá pra eu cortar essa parte aqui, ó. Só esse pedaço aqui, ó. E o restante não tem nada. Acho que dá pra eu costurar e fazer um de solteiro com as meninas. Acho que eu vou fazer isso, gente. Acho que eu vou fazer exatamente isso. Porque ele é muito maravilhoso, gente. Não dá pra jogar fora, sabe? É muito maravilhoso e ele custa muito caro. Porque é da U de dia. A U de dia é cara, sabe? Outra coisa que eu peguei, ela foi o travesseiro. Ele tá cortado. Dá pra vocês verem aqui, ó. Tá cortado. Mas eu peguei pra fazer a almofada, gente. Como vocês falaram. Faz a almofada. Então eu vou fazer... Nem que foi pra eu doar as almofadas, gente. Mas eu vou fazer as almofadinhas. Vou fazer as capas. Inclusive, eu até trouxe uma cortina rasgada. Eu já vi que ela tá toda rasgada. Mas eu trouxe justamente pra poder fazer capa. E o pior é que eu achei que eu tinha pego uma outra cortina que tinha lá. Que vocês viram aí no vídeo. E eu não peguei. Eu achei que eu tinha pegado, gente. Achei que eu tinha colocado ela no carro. E aí, depois assistindo o vídeo. Olha, tá vendo? Tá aí, ó. Rasgada tudo aí no meio. Rasgada e pintada. Mas olha, tem um lado bom aqui que dá pra fazer uma almofada. Então, uma não. Várias, né? Então eu trouxe. Porque aí dá pra mim fazer almofada. Certo? Gente, os fios estão todos aqui, ó. De tudo. Eu trouxe fio de tudo. Porque eu não sei o que é o fio do que. Então eu trouxe todos os fios que eu encontrei lá. Encontrei esse potinho também, ó. Bem legal esse potinho. Achei bem legal. O potinho. Então, trouxe ele. Esse aqui tá bonzinho. Tá inteirinho. Não tá quebrado. Aí eu encontrei uma tampa de privado. Meu marido já brigou comigo com essa tampa de privado. Ah, mas tampa de privado. Por que você pegou? Gente, o parafuso tá aqui. A pessoa não usou. Ele tá novinho. Aqui tá escrito que a pessoa só não quis. Eu acredito que a pessoa comprou. Chegou em casa. Olhou e falou. Nossa, não é o tamanho da minha privada. E devolveu, gente. Porque a pessoa nem chegou a parafusar, ó. Nem chegou a parafusar. Ele tá novinho. Não tem nada de... Sabe? Que parece que foi usado nada, nada. Eles pintaram e jogaram fora. Eu peguei não que eu precise. Porque as minhas privadas é tudo novo. Mas eu vou doar, gente. Às vezes alguém precisa, né? Então eu falei pra ele. Falei, nossa, deixa eu pegar pra mim doar. Pelo menos, uai. Não preciso usar. Mas eu vou doar, né? Peguei esta árvore aqui, ó. Que é a única que tava inteira, gente. A outra tava quebrada. A parte de baixo aqui desse vaso. E aí eu falei, ah, vou deixar lá, né? Mas essa daqui tava inteirinha. Ela tem luzinha. Depois eu vou ver se funciona. Olha, aqui ainda tá quebrado. Um pedaço aqui do pote aqui. Mas enfim, eu trouxe uma pelo menos, tá, gente? Não trouxe todas porque as outras estavam muito quebradas. Pra consertar ia dar muito trabalho. Então eu deixei lá. Vocês viram que eu falei que tinha duas caixas de árvore? Eu falei, tá muito pesado. Não tô conseguindo. Eu pus a câmera no carro, voltei lá e abri. E só que não era árvore, gente. Era na embalagem vinha dois vasos desses de flor que eu acabei de mostrar pra vocês. E vinha isso aqui, ó, gente. Que é pra você colocar em volta da porta. Tá vendo? E ele tem neve, ó. Tá nevando, tá nevando. Eu achei muito lindo. Eu trouxe esse. Trouxe o de pôr na porta. E ele acende a luz, ó. Só pôr a pilha. Esse aqui de pôr na porta. E aquele outro ali que é o mesmo desse daí. Por que que eu não trouxe os vasos, gente? Que tava tudo laranja. E aí, como ele tem essa neve, não ia dar pra limpar. Então eu preferi deixar lá. Esse aqui é o outro igual pra pôr na porta. Eu trouxe os dois. Como eles não estavam laranja, porque eu junto um no outro e dá pra mim pôr na porta toda. Vocês viram que eu peguei duas sacolas. Então nós vamos agora para a sacola. Vamos ver o que que tem dentro da sacola. Ó, então o que que eu achei no saco, gente? Eu achei esse creme aqui da Nivea. Ele tá quebrado a parte de cima. Eu achei essa sombra aqui da Maybelline. Eu vou consertar ela com álcool. Achei esse negócio aqui de pôr sabão muito lindo. Eu não tô vendo nada de errado nele, então. Muito lindo. Inclusive, ele tá cheio de sabão. Achei um esmalte. Também não sei se tem alguma coisa de errado com ele. Achei um lápis da Revolon. Achei esse suplemento aqui de vitamina. Achei esse aqui, ó. Pra Nespresso, né? Da Starbucks. Olha que lindo que ele é, gente. Tô fofinho. Ele é de Café Expresso. Achei esse negócio aqui que fala... Eu não sei, gente, o que que é esse. Acho que é uma antena pra TV. Eu não sei o que que é exatamente. Mas ele tá fechado dentro da caixa. Achei essa base aqui. Que eles falaram que o problema dela é que ela tá vazando aqui em cima. Tá vendo? Então, tá aqui. Tem um batom. Aqui. Que eu não sei exatamente o que que eles estão falando sobre o batom. Mas, enfim, né? Só fala que tá danificado. Isso aqui eu não entendi ainda pra que que é, gente. Ele fala que é pra cortar cebola. Mas eu não sei como. Só que também, de qualquer forma, essa parte aqui do plástico, ele tá quebrado. Então, é... Ah, eu acho que você corta com isso, assim, ó. E a cebola fica dentro do plástico e você não chora. Deve de ser, mas eu não sei. Enfim, mas de qualquer forma, isso aqui tá estragado. Então, acho que não vai prestar mais. Aí, eu achei duas brisilhas. Achei esse body wash aqui, ó. Achei esses dois Papai Noelzinho aqui. Um é Papai Noel, o outro é um homem de neve. Mas, ó, eles tão vazando água, tá vendo? Esse aqui tem um furo aqui em cima e vai vazar totalmente água. O Papai Noel já foi quebrado. Então, não tem mais nada. Então, eu acho que dá pra usar ele só assim. Sem a bolinha mesmo. Isso aqui eu não sei o que que é. É um ferro aqui, ó. Não sei pro que que ele serve. Mas ele tá aqui dentro do saco. Vamos ver. E a última coisa, esse negócio aqui é a fragância, né? Da... Da Free... É fragância, gente. Só que você abre aqui em cima e fica o cheirinho dessas bolinhas. Tá fechado. Então, eu não sei. Eu acho que só devolveram porque não quiseram, né? Mas, enfim, gente. O que eu achei nesse lixo foi isso aqui. Ah, eu achei esse negócio aqui, ó, também. Eu achei esse negócio aqui que eu não sei o que que é, gente. Ele fala que é uma máquina de karaokê pra criança. Só que eu não sei. Cadê o microfone? Ah, é aqui do lado que liga. Não tem microfone. E eu não sei. Eu acho que é a bateria. Eu não sei se ela bateria. Eu não sei se ela tem algum cabo aqui. Não sei, gente. Eu vou ver se o Marco descobre o que que é. E aí eu falo pra vocês. Senão eu vou doar. E quem sabe alguém que comprar sabe o que que é que faz com ela, né? Essa caixa aqui foi todos os cafés que eu encontrei, gente. Ele é da Starbucks e é caro, viu? Não, ele é da Kerug, né? Que é a marca da minha cafeteira. Ele fala que é o café da Nova Inglaterra. Então, vamos testar, ver se é bom, né? E é isso, gente. Então, foi isso que eu encontrei, gente. Tudo isso que eu encontrei dessa vez. Fiquei contente, né? Assim, com as coisas que eu encontrei. Eu acho que dá pra mim... Algumas coisas dá pra mim salvar, né? E é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like. Se inscreve nesse canal. E a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.